Música Informação e tecnologia de ponta. Num campo experimental em Guatapará, interior de São Paulo, a Orofina Agrociência reuniu parceiros do setor surco energético em mais uma edição do Agroencontro. Música O propósito do nosso evento é o conhecimento, é divulgar conhecimento, é trocar ideias, é falar de tecnologia. Por isso escolhemos os parceiros que estão aqui e acho que temos tido uma ótima receptividade por conta do agricultor. A segunda edição do evento teve como temática a cana soca. O ano passado nós nos propusemos, junto com os parceiros, a fazer dois anos do evento. No ano passado fizemos a apresentação de variedades do primeiro ano da cana planta e esse ano as pessoas estão voltando para o Agroencontro para ver como que vai ser, como que essas variedades estão respondendo no seu segundo ano, ou seja, na cana soca. Então esse ano a ideia é que a gente faça essa apresentação da cana soca, que aí o produtor tenha o maior número de informações possíveis para tomar a sua decisão. Além de pesquisadores e usineiros, o Agroencontro recebeu associados de importantes cooperativas como a Cooper Citrus. A Cooper Citrus faz parte de um processo junto ao cooperado, fazer com que ele melhore a renda dele. E é através desses encontros a grande possibilidade do agricultor ter possibilidade de aprender, de ter informações, inclusive vendo algumas coisas que aqui é possível de ver ou de já ter visto. No campo experimental, os visitantes conheceram novas variedades de cana de açúcar. Já na estação da Urufina Grossiência, viram os resultados dos inseticidas. O que a gente teve aqui de incremento de produtividade em relação à testemunha foi de 7 toneladas por hectare de cana a mais na área onde a gente aplicou o diamante BR, o nosso midacloprid. Uma das atrações do evento foi a demonstração de máquinas agrícolas da Valtra, usadas no recolhimento da palha de cana e produção da biomassa, recurso utilizado na geração de energia sustentável. Todo esse processo dessa operação faz com que a gente possa mostrar como o grande produtor, a usina, pode recolher um componente tão importante que na verdade não compromete o solo e vai agregar valor no processo industrial para a usina, na geração de energia e bem como também para o produtor. Para a realização do agroencontro, a Urufina Grossiência contou com importantes empresas do setor como a Marquestrat, que oferece consultoria em agronegócio. Eu acho fundamental uma empresa ou a Marquestrat estar junto dos produtores porque é onde tudo acontece no campo. Na verdade, nós fazemos os estudos internos, a gente tem várias análises, mas realmente toda a fundamentação do nosso estudo é feita no campo. E um evento como esse da Urufina e todos os parceiros, como a Singenta, a Valtra, o Yalis, na verdade acaba reiterando a função do nosso trabalho, que é estar próximo de vocês no dia a dia. Mais uma edição de sucesso e o agricultor já pode reservar a agenda em 2016. Para o ano que vem, a gente quer trazer inovações e cada vez mais se tornar um evento importante que tem como objetivo levar a tecnologia para o produtor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto